Boa tarde, turminha! Tudo bem com vocês? Voltei para trabalhar uma aula bem legal! Mas antes, vamos cantar uma música de Boa Tarde! Boa tarde, boa tarde, tudo bem, tudo bem? Eu estou contente, eu estou contente em te ver, em te ver. Boa tarde, boa tarde, tudo bem, tudo bem? Eu estou contente, eu estou contente em te ver, em te ver. Boa tarde, turminha! E hoje, nós vamos dar continuidade à confecção do nosso portfólio Natureza Zoom. E para realizar essa atividade, vocês também vão precisar do livro de material de apoio. Vamos fazer juntos? Vamos lá, turminha! Turminha, agora, com o material de apoio em mãos, destaquem as gravuras das páginas 19, 21 e 23. Olha só, a tia já destacou a câmera fotográfica, as duas partes, está vendo? E as imagens, olha, todas elas, eu já destaquei. Agora, nós iremos fazer uma dobra, ó. Aqui está escrito assim, cole, é aqui onde você vai fazer uma dobrinha. Então, você vai dobrar aqui, aqui do lado também, dobra. E aqui também, dobramos, porque aqui é onde nós iremos passar a cola. Vamos fazer também com o outro pedaço, ó. Aqui está escrito, cole, está vendo? É aqui que nós vamos dobrar. Dobra. Muito bem, ó. As duas partes agora já estão dobradas. Turminha, depois de dobrado, vamos passar a cola. Essa parte aqui de baixo, das laterais, passa em cola, tá? As três partes. Feito isso, nós vamos colar aqui, ó, no portfólio. A maior parte. Vamos fazer também, olha, aqui, a tia colou. Vamos fazer também com a outra parte menor. Passa em cola aqui, tá? Passa em cola. Espalha corretinho. E nós colamos aqui também. Vou mostrar para vocês. Tá bom? Aqui, ó. Passa aqui. Aí a gente vai deixar secar por algum tempo. Turminha, agora que a nossa câmera secou, Vamos guardar os cartões dentro dela? Vamos guardar, hein? Aqui, fecha. Pronto. Olha aqui, prontinha. Meus amores, por hoje nós iremos confeccionar somente essa parte do portfólio. Espero que todos tenham conseguido. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau, 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 tchau.